Música Oiê pessoal, aqui é a CatitaB123 e hoje, quarta-feira, é dia de atualização? Como assim? Gente, hoje atualizou na quarta-feira? Sim! Gente, a atualização chegou mais cedo, eu não vejo a hora de ver e mostrar as novidades pra vocês. Aê! Bom gente, pra começar, eu vou mostrar primeiro pra vocês o item secreto, que é pra ninguém ser enganado em trocas por aí, né gente? Então vamos lá, eu já tô aqui lá, na toca do Ingetiki, a nova toca, né, que é a toca Palácio de Inverno e o item novo, gente. Ó, ele tá bem aqui, gente, ó. Esse item aqui. É o ponche de abóbora, ainda no tema, né, do Thanksgiving Day, né, gente, de outono. Bem legal. Só que, gente, o outono, né, já acabou faz tempo, né, aqui no AJ. E olha como tá, Vila Chamar, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. E olha isso aqui, gente. Olha, Vila Chamar já tá toda debaixo da neve. É! Olha, gente, ó, ainda não tem a decoração de Jamar Natal, né, claro, porque é na próxima atualização. Né, gente? Mas já dá o clima de Jamar Natal, né, gente, com toda essa neve aqui. Então, vamos ver as novidades dessa atualização de quarta-feira. Vamos lá, gente. E, uau, gente! Primeira página aqui, ó, tem a promoção de pinos. Né, gente? Que são das coleiras, né? E, ah, meu Deus. Gente, é igualzinha a Black Friday do ano passado, né, gente? Das coleiras. Ah, coleiras pontudas à venda! Olha isso aqui, gente! Magenta! Olha, gente, essa coleira aqui, ó, numa lava tipo verde. Nossa! Legal! Uau! E aqui diz, né, gente, que é só, ó, é só esse fim de semana, né? Só que, gente, normalmente, né, é só quatro dias. Né, normalmente é só quatro dias, ó. Só que, gente, a gente ganhou. Mais um dia! Então, são cinco dias, né, gente? Meu Deus! E olha, gente, ó, tem quatro coleiras pontudas novas! Uau! Olha, gente, aqui, ó! Tem uma coleira aquática nova! Nossa, que linda, gostei! Gente! Gente, olha esse urso polar! Gente, ele tá com padrão de caveira! Oh, meu Deus! Gente, igual, olha o padrão fantasmagórico, né? Gente, isso aqui é uma dica, né, meio oculta! Que quando os ursos colares, né, eles voltarem, eu acho que eles estão viajando, né, gente? Estão viajando ou explorando, né? Não sei. Normalmente, gente, eles voltam, né, em dezembro. Então, gente, enquanto eles voltarem, vai ter um urso com esse padrão aqui exclusivo! Nossa, gente! Meu Deus! Então, com certeza, esse animal aqui vem na próxima atualização, gente. Com certeza! Nossa, meu Deus! Então, vamos correr, né, pra ver essas coleiras, gente! Vamos lá correr na loja de amantes! Vamos lá! Gente, nossa, olha! Aqui, ó, tem essa coleira pontuda magenta, né, gente? Ó, vamos ver! Uau! Também tem essa coleira aqui, ah, gente, ó! É coleira pontuda de lava tóxica! Igual a do ano passado, né, gente? Né, que tinha a mesma coisa, né? Só que não era magenta desse ano aqui. Que é magenta, né? Ó, antiga! Né, gente? Mas é a mesma coisa do ano passado, né? Essa aqui também, que era... Antes era de lava, né? A coleira pontuda de lava de vulcão. Agora é essa lava tóxica! Nossa, gente! E também tem essa coleira pontuda de rosquinha! Blackout! Também! Igualzinha do ano passado, né, gente? Só que do ano passado era colorida. E agora é blackout! Né, gente? Isso aqui, ó, ficou muito grande, gente! Olha o tamanho disso! Continua muito grande, gente! Ai! Ai, meu Deus! Essa meia de lava! É tudo enorme no pescoço! Mas, né... Eu vou comprar elas aqui. Nossa, gente! Eu tô fazendo aqui as contas, né? Na minha cabeça. E, tipo, são quatro coleiras novas hoje, né? Três aqui, ó. E uma na loja marinha, como eu mostrei pra vocês. E eu vou lá na loja marinha pra mostrar, né? E, gente, hoje é quarta-feira, certo? Hoje é quarta-feira e isso tudo vai até domingo. Ok, então... Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Cinco dias no total. Né? Então, vão ser, gente... Ó, se são quatro coleiras e cinco dias, então são... Gente, então são vinte novas coleiras! My God! Gente, é vinte novas coleiras até domingo! Nossa, é muita coisa! Muita coleira! Meu Deus! Então, já comprei todas aqui. Ai, meu Deus, que confusão! Já tá cheio de gente aqui. E eu tô com a coleira gigante de rosquinha. Ai, ai. Peraí, deixa eu tirar aqui. Muito grande! Ok, gente, pronto. Então, né, gente, agora... Batiu! E a coleira é uma loja de diamante marinha, gente. Vamos ver lá a coleira marinha. Então, vamos aqui, ó, na loja. Aqui, gente, ó, já entrei aqui na loja. Vamos ver. Olha aqui, gente! A coleira pontuda, ó, de diamante preto! Uau! Gente, olha como é que ela fica linda! Olha só, amei! Gente, essa coleira aqui é totalmente... Inédita, né, gente? Né, as outras... Né, gente? Era um pãozinho, né, do ano passado. Só mudaram um pouco. Agora estão mais, tipo... Né, com outras cores, mais escurecidas. Mas, gente, essa aqui tá linda! Nossa, essa aqui não tinha no passado. Né? De diamante preto. Uau! Amei! Eu vou comprar logo aqui. Uau, gente! Bem legal! Então, né, vamos continuar, então, vendo aqui o Jornal de Jamar. Meu Deus, que confusão! Todo mundo aqui na loja Marinha. Então, gente, ó, vamos continuar aqui. Olha, gente, recomende, ó, recomende um amigo. O que foi, gente? Oh, my God! Que águias são essas? Meu Deus, gente! Gente, peraí! O que que é isso? Gente, olha essas águias aqui! Tem essa aqui de madeira? Essa aqui de metal? Sei lá! Tem essa aqui de lava? Meu Deus, gente! O que que é isso? Deixa eu ver aqui. Agora, ao convidar... Ao convidar um amigo, você começará a desbloquear penos exclusivos? Hã? O que, gente? Gente, se cinco dos seus amigos se tornarem membro, você receberá a nova águia lendária! Ah, gente! Ai, meu Deus do céu! Gente, eu não tô acreditando! Ai, que lendária! Gente, me indica! Gente, me indica que a gente também é um, dois, três, né? Se você comprar assinatura! Gente, eu tenho que mostrar isso pra vocês! Gente, eu tenho que mostrar isso pra vocês! Meu Deus! Ai! Aqui! É... Convida um amigo, né, gente? Ai, meu Deus, peraí! Aqui, gente, ó! É pra você clicar aqui, né? Quando deu um amigo. Ai, olha, gente! Meu Deus! Olha aqui, tem os níveis! Nossa, né? Dos prêmios exclusivos! Gente, eu não tô acreditando nisso! Ai, vamos ler aqui! Ó, o nível um, né? Que quando você... Qualquer amigo recomendado, né? Ele cria uma conta só, aí você ganha 1.500 joias. Né, gente? Eu tô sempre recebendo joias, né? Por causa disso. Ó, o nível 2, gente, é quando um amigo, né? Que você recomendou, ele se torna um membro. Ai, você ganha uma assinatura de uma semana e 15 dias amanhã. Eu já ganhei! Né, gente? E o nível 3, gente! Ah, já até ganhei 1 aqui, ó! Obrigada! Mas, gente, ó! O nível 3 é quando três amigos seus recomendados, eles se tornam um membro, gente! Ai, meu Deus! Aqui, ó! E você ganha a armadura exclusiva! Mais um! Ai, meu Deus do céu! Aqui, gente! Aí você ganha uma armadura exclusiva, que é essa daqui! Gente, muito linda! Ai, meu Deus do céu! E tem essa assinatura de 1 mês, né? E 25 diamantes! Gente! Me indica, por favor! Né, eu quero mostrar isso pra vocês! Eu preciso mostrar isso pra vocês! E o nível 4, gente! É quando cinco amigos seus recomendados se tornam membros! E você ganha a águia lendária! Meu Deus, gente! Assinatura de 1 mês e 50 diamantes! Gente! É uma águia, né? Tem quatro, é... Quatro... Quatro padrões, gente! Olha isso! Tem esse padrão aqui, ó! De lava! Tem esse diamante! Gente! Nossa! Ai, meu Deus do céu! Por favor, gente! Por favor! Eu preciso pelo menos de cinco pessoas só! Eu quero mostrar muito pra vocês essa armadura aqui do nível 3! E essa águia pra vocês! Ah, gente! Por favor! Só me indica! Indica que a carta está bem dos três! E pronto, gente! Eu mostro pra vocês! Bom, então eu continuando, ok, gente! Ai, meu Deus! Que ansiedade! E olha aqui, gente! Wolf Loot? Que isso? Olha, gente, ó! Wolf Loot está chegando! Nossa! Que isso! Este novo feriado foi inventado por um garoto criativo! Pra... Para celebrar os apaixonados por cães em todas as marcas! Todos os lobos! Lobos do ar! Lobos gigantes! E lobos gigantes de mascotes! Estão em proporção! Ah, gente! Eu acho que eu entendi! Né? Então, tem um item de toca aqui de Wolf Loot, gente! Então vamos lá ver, né? É tipo um feriado aqui de todos os lobos! Lobos do ar! Tipo, enfim! Que legal! Parece um bolo aqui na foto, né? Mas vamos lá, gente! Na minha toca veio isso! Aqui, gente! Ó, já estou na minha toca! E vamos lá ver na loja, né, gente? Olha, gente! É um bolo mesmo! Ó, bolo de lua cheia do Wolf Loot! Nossa, que legal! E, gente! Uma coisa que eu percebi aqui é que ele é de não-membro! Nossa! Que legal! Pra todos! Né, gente? Né? Um bolinho aqui do feriado do Wolf Loot! Que legal, né, gente? Vou comprar aqui! Nossa! Que legal! Vamos ver aqui! Ah, gente! Ele é pequenininho! Ó, já tem os outros bôos aqui, meus! Né, gente? Olha a comparação de tamanho, gente! Olha o tamanho do bolo do Wolf Loot e o tamanho dos outros bôos! É médio, né, então! Mas ele é lindo, gente! Eu amei! Olha, gente! É um novo feriado criado, né? Ok! Então vamos continuar aqui! Aqui, né, gente? Fala da Black Friday! Né, gente? Que você ganha mais diamantes nesse final de semana! Né? Comprando assinatura, ó! Aqui, ó! Assinatura de seis meses! Né? Você vai receber 25 diamantes a mais! E aí é 100 no total, né, gente? E se os gêmeos comprarem assinatura de 12 meses, aí você vai receber 75 diamantes a mais! E aí vai ficar no total de 250! Uau, gente! Isso é muita coisa! Nossa! Então, gente, aproveita aí e compra assinatura aí! Me indica! Ai, gente, por favor! Me indica! Uma boa oportunidade! E aqui, gente, ó! Em breve! O Jamal Natal! Né, gente? E os servos aqui de volta! Né? Pra quem não tem ainda de servo, né? Ele só vende em dezembro todo ano! Né, gente? Só em dezembro! Então aproveita aí pra comprar o seu servo! Na próxima atualização, né, gente? Porque não chegou ainda! E olha isso aqui, gente! Pera aí! Esse servo aqui... Gente! Gente, esse servo aqui tá diferente! Isso aqui não é roupinha, não! Isso aqui é padrão, gente! Olha esse padrão! Uau! É outro animal exclusivo, gente! Que vai vir na próxima atualização! Igual o Supolar, né, gente? Olha! Tem esse padrão aqui, ó! De presentinho, né? E quando ele anda... Deixa esse rastro de presentes! Uau! Gente! Nossa! Mais um animal exclusivo que vai vir, né, gente? Uau! Bem legal! E aqui, né, pra terminar... O... O Jaman Natal, né, gente? Que já já vai começar... Né? Já tá entrando daqui a pouquinho! Meu feriado preferido, gente! E a última notícia, né? É essa aqui, que é pra pedir pro Papai Noel uma assinatura! Vamos pedir pro Papai Noel uma assinatura! E vamos enxergar! Que é isso que eu vou fazer! Ai, meu Deus! Tô muito ansiosa, gente! Aê! Né? Pra quem diz que o AJ não traz mais nada novo, né, gente? É bastante novidade legal! Né? Quanta coisa legal que vocês viram nessa atualização, né, gente? Então... Ok, pessoal! Espero que tenham curtido esse vídeo! Se você gostou, deixe seu like, seu comentário! E me diga se você, depois disso tudo, né, você resolver comprar na assinatura do AJ, né, gente? Comprar a nova assinatura do AJ! É, e não esquece de me comentar! E, se você ainda não é inscrito, inscreva-se para mais vídeos como esse! Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo! Aê! Uhuuu! Tchau, tchau!